E aí pessoal, bora lá contabilizar mais uma pra então, chegando em Itapuá, já deixa aquele like, se inscreve no canal e aciona o sininho, porque toda vez que postarmos um vídeo novo, você já sabe, o YouTube vai te notificar Sem mais demora, roda a vinheta e bora lá Bom dia pessoal, eu me chamo Mila Bom dia pra todos, e aí pra quem caiu de paraquedas aqui, nós temos um canal chamado Aventuras da Melhor Idade E hoje esse é o nosso quintal Esse é o nosso quintal aqui na praia de Itapuá, Santa Catarina Onde a gente saiu de casa, de Xereder, que é ao lado de Jaraguá E veio até Vila da Glória De Vila da Glória passamos na praia bonita, e agora chegamos aqui pra passar o dia na praia de Itapuá E aí Valdir, o que que tá achando o passeio? Show! Agora hoje vamos dar uma olhada aqui pela orla de Itapuá, né? Não sei como é que conhecer aqui, que não conhece ainda, tem que ir Vamos ver se é que encontramos de bonito por aqui E essa aqui é a praia de Itapuá, Santa Catarina, olha que bonito E o dia hoje tá pedindo pra gente ficar aqui Hoje tá propício pra queimar a pele assim É verdade Segundo informações, a orla da praia aqui tem 32 quilômetros Mas pelo que a gente viu, nem todo esse percurso dá pra você vir da rua principal pra vir pra praia Tem partes ali que não dá São de trechos em trechos Aí vamos seguir em frente então, tem o pessoal pescando Olha só, coxa d'água Mas isso é só, se eu vim tentar descer, né? Sempre tem os milhantes que querem ali, né? Me passou pela cabeça Me passa pela cabeça Você viu que dá uns negócios azul na água, dependendo como ela trabalha? Não sei Vou esperar alguma batida dessa aqui Quando vem a onda? Não, agora sim, a não ser que é por causa do meu óculos Mas parece um... Eu acho que é o meu óculos Aqui em cima também Ah, lá vem o meu óculos Agora é uma batida Vou esperar a próxima Agora é essa que vai vir agora Agora é essa lá É só ir pro posto Ah, chega aqui em cima Vou pegar a outra dessa lá de novo Ó, tem lá ali ó Vou virar aqui Aqui ó Pra conhecimento, Itapuá é um município do norte catarinense Ele tem 32 quilômetros de praia Ele faz divisa com o Paraná Entre os rios Saimirim e Saíguaçu Esse aqui é o centrinho de Itapuá Aqui é o forte de Itapuá É já sentido a Vila da Glória Pra encerrar esse passeio A gente almoçou Depois preparou as coisas pra vir embora Como a gente falou no outro vídeo A gente agora tá com o motorhome Então era isso que a gente queria Autonomia pra não ter que ficar em camping o tempo todo Pra poder ter essa liberdade de poder estacionar É claro que a gente se informa Onde pode estacionar, onde não pode Até porque aqui na praia de Itapuá Tava bem marcado ali Que na avenida principal da Orla Não podia estacionar Tinha várias placas Então a gente entrou um pouquinho Na primeira quadra aqui Ia ficar no posto Mas o posto era muito pequeno O estacionamento E não trabalhava 24 horas Aí a gente ficou aqui na frente Nesse estacionamento Do lado uma pizzaria Foi bem tranquilo Essa é uma visãozinha da cidade Não deu pra fazer muita coisa Porque tinha muito vento O tempo tava mudando toda hora Abria sol, fechava Quando fechava começava a ventar bastante Parecia assim que ia vir um troco rodão Depois limpava de novo Tava um tempo assim pra todo gosto mesmo Você ficou até aqui com a gente? Que legal! Nosso muito obrigada! E não esquece Deixa aquele likezinho Se inscreve no canal Agora que o tempo melhorou A gente vai começar a viajar mais Produzir mais conteúdo E começar a se soltar um pouco mais Que todo mundo começa assim Muito tímido no YouTube Mas aos poucos vai se soltando um pouco mais Mais uma vez Obrigada mesmo Um abraço da Mila e do Valdir Até o próximo vídeo Um abraço da Mila e do Valdir